Havia denúncias já, do disco de denúncias, ali informando o tráfico de drogas em um determinado local. Aí a equipe da inteligência da Polícia Militar do 25º Batalhão acabou fazendo a vigilância ali, o monitoramento do local e acabou verificando que vários carros chegavam no local e saíam e comercializavam a droga com um rapaz de 17 anos. Nesse momento a Rotam realizou a abordagem do rapaz ali e com ele, no primeiro momento, foram encontradas 17 pedras de craque. E mais uma quantia de 162 reais em valores trocados ali, todos organizados e trocados, configurando realmente o crime de tráfico de drogas. Verificou-se que numa árvore ali havia um barbante e que eles usavam a droga ali, utilizavam o barbante ali para subir e descer a droga em um potinho. Eles amarraram o barbante em um potinho e subiam e desciam a droga ali. Aí dentro desse potinho foi localizado mais 25 pedras de craque aproximadamente ali e 27 pedras de craque. E mais umas 5 buchas de substância análoga ali à cocaína e mais uma bucha de substância análoga à maconha. Nesse momento foi perguntado para o rapaz ali e ele informou que vendia a droga para uma mulher da casa onde ele estava ficando, em frente ao local onde ele estava. Feita a diligência dentro da casa ali, foi localizado com uma mulher, mais 260 reais em notas trocadas ali, todas organizadas também. E ela confirmou ali que ela era superior ao rapaz ali no tráfico ali. Quantas pessoas foram presas? Foram a apreensão do menor e mais a prisão da moça que já tinha passagens também por outras situações. Foram a apreensão do menor e mais a prisão da moça que já tinha passagens também por outras situações.